Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês mais uma matéria aqui, gente, que eu falei, né, no início da live, que a Jenny, não entendi nada, né, a Jenny que foi ali perseguida pela Cariúcha, teve toda aquela treta com a Cariúcha que eu defendi a Jenny porque, né, tava desproporcional, né, sem noção, depois a Simeone também junto, e agora a Jenny se une do nada, eu não consegui pegar esse, qual foi a virada de chave, A Jenny agora tá amiguinha da Cariúcha e da Simeone contra a Raquel Xerazade, e a Jenny inclusive tentou tretar com a Raquel essa noite, olha só isso daqui, Raquel Xerazade ignora a Jenny e foge de briga em A Fazenda 15, ó, quer fazer VT, olha isso daqui, gente, eu não entendi, gente, eu não tô entendendo porque que a galera tá perseguindo a Raquel desse jeito, Essa noite, né, depois que teve a treta da Raquel com o Tomzão, né, que a Raquel falou que ele tava fazendo comentários sexistas, porque ele falou que as mulheres, Falou, ah, mulher é tudo fofoqueira, ou mulher fofoca demais, mulher fala de uma coisa assim, e a Raquel ficou ofendida, depois a Cariúcha chegou lá na, na, na cama lá falando que a Raquel tava querendo militar, Que a Raquel, ela fala difícil, e nós somos da favela, e a gente não entende, que nós somos da favela, e tal, né, a Cariúcha, né, querendo dar uma de que a Raquel é elitista, né, e ela é ralé, e a Raquel meio que não conecta com essas pessoas, não sei não, tá, Tem muita gente que fora gostando da Xerazade, e se vocês ficarem pegando no pé dela por conta disso, por conta de bobeira, né, vai dar mais força pra ela ainda, E a Jenny, trouxa, que tava ganhando o favoritismo, estando contra a Cariúcha e a Simeone, se juntar as meninas, depois que a Cariúcha falou o que falou dela, entendeu, Nem a sua filha gosta de você, a Gretchen não gosta de você, né, falando muita coisa, que eu não sou obrigado a ficar ouvindo podcast triste da sua vida, e tudo mais, né, Essas coisas que a Cariúcha falou pra Jenny, a Jenny engole toda essa humilhação e volta a ser amiga da, volta não, né, passa a ser amiga da Jenny, da Cariúcha e da Simeone, E passa a ficar contra a Xerazade, que até agora não fez nada de problemático lá dentro, entendeu, pode ser chatinha, pode ter o jeitinho dela e tal, Mas assim, não é nada de, né, que talvez não conecte com as pessoas, mas o que a Raquel fez de fato pra essas meninas, o que de fato a Raquel fez ali que justifica essa coisa toda contra elas, E eu quero muito que ela, que o grupo de Simeone, agora Jenny também, Cariúcha, Darlan, eu quero que eles consigam colocar a Xerazade nessa roça, Porque ela vai voltar, e aí o tombo vai ser maior ainda, ou volta como fazendeira, se ela vencer a prova, e aí ela volta imune, o que já seria um tombo, Ou melhor ainda, vai pra roça mesmo, né, e acaba voltando pelo voto do público. Vamos ver aqui essa matéria do Notícias da TV, pra vocês entenderem todo esse rolê aqui, ó, Jenny Miranda tentou comprar uma briga com Raquel Xerazade, mas foi completamente ignorada pela jornalista em A Fazenda 15. A mãe de Bia Miranda foi tirar satisfação com a jornalista após Lili Nobre espalhar uma fofoca sobre as duas. Eita, a Lili Nobre é a Moranguinho dessa edição? Cês lembram, gente, que a primeira supertreta da temporada do ano passado foi por conta de uma fofoca da Moranguinho, né, Então esse ano foi a Lili Nobre, né, a ex-SBT, a Raquel, porém, não quis dar o braço a torcer e ignorou a influenciadora enquanto ela tentava discutir. Ó, quer fazer VT, disse a Raquel. A Raquel estava conversando com o Darlan Cunho, o Laranjinha, sobre uma briga que aconteceu entre Cariuxa e Jenny no segundo dia de confinamento. Provavelmente aquela treta, né, onde a Cariuxa falou com a Jenny que a filha dela não gosta dela, né, que a Gretchen não gosta dela, né, as duas, porém, se acertaram e se aliaram depois, né, a Cariuxa e a Jenny. Lili Nobre ouviu parte da conversa e foi contar para a filha de Gretchen, né, foi contar para a Lili, né, que é a filha da Adriana Bombom, né, Lili Nobre, ouviu a Jenny e a Cariuxa conversando e foi levar, né, não, ouviu, desculpa, a Xerazade e o Laranjinha conversando e foi levar para a Jenny essa história. Ao relatar falas da jornalista, né, Lili não economizou nos detalhes, agora ela está ali, a Raquel falando, agora o embate de duas que teve aqui, elas já estão de boa, agora ninguém sabe qual vai ser o próximo. Jenny fez questão de tirar satisfações com Xerazade e subiu o tom de voz assim que a encontrou na sala. Ó, Raquel, deixa eu falar um bagulho para você, fui falar contigo na moral, agora você fica botando meu nome na reta, falando que eu briguei com a Cariuxa e voltei a falar com ela, né, disse a Jenny. Ó, você pegou a conversa no meio, você está querendo fazer VT, tchau, disse a Raquel que saiu de perto de Jenny no mesmo momento. Eu, queria fazer VT com você, fala na cara, eu sou mulher o suficiente para falar, respondeu a Jenny. Jenny, 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 você vai se perder total, já se perdeu, eu acho, né, colando com Cariuxa e Simeone contra a Raquel, velho. A Jenny que tinha falado, quero ver a formação da roça, estou curioso para ver como que vai funcionar essa primeira dinâmica, essa primeira formação da roça. Mas a Jenny, gente, ela tinha falado que era burrice a galera perseguir a Xerazade, ela falou isso ontem, antes de ontem, gente, tem três dias só que começou essa fazenda. Ela chegou e ainda falou, assim, cara, é burrice a galera colocar a Xerazade e ela está ali tretando com a Xerazade. Será que, e pelo jeito, vai votar junto com eles? Porque se, né, ela está ali, a chefa é a Simeone, se ela não fizer o que a chefa mandar, não vai ter Jenny no grupo? Meu Deus, a Xerazade foi atrás de André Gonçalves para conversar, mas Jenny Miranda a perseguiu tentando fazer com que ela respondesse. Não adianta você me ignorar, não, você sabe conversar, não fica falando nas minhas costas, não. Então, se você não é mulher, eu sou mulher pra caramba, disse ali, né, a Jenny para a Xerazade. Então, tá aí, essa foi a treta entre as duas, opa, aqui tem o comercial. Aqui tem o comercial, atritos com o Tomzão. Vamos falar aqui do atrito da Xerazade com o Tomzão lá sobre os comentários sexistas, né. Raquel Xerazade também teve uma discussão com o Tomzão Chagas na madrugada dessa sexta, em que o acusou de ser machista. Logo após a briga entre Cariúcho e Lucas Souza, né, que teve essa briga também, que foi um caos essa madrugada. A gente vai falar sobre tudo isso, tá. O dançarino deu a entender que mulheres são mais fofoqueiras que homens, e a jornalista o confrontou. Ó, a mulher gosta de comentar, fofoquinha, nós somos homens, o cara te perguntou na sua cara ali, igual eu te perguntei. Tu ficou bolado, tu falou que não ficou bolado e está de fofoquinha aqui, disse o Tomzão. Raquel interrompeu imediatamente a conversa. Ó, por que a mulher gosta de fofocar? Não, confrontou. Ó, eu falei fofocar, falei que a mulher gosta de conversar, disse o Tomzão, tentando se safar da briga. Ó, você chega e fala assim, a gente é homem, a gente não fica com essa conversa. Homem não faz fofoca? É só mulher que faz fofoca? Perguntou a Xerazade. Tomzão tentou confundi-la para parar a discussão. Eu não, eu não falei que homem é mais fofoqueiro que mulher, calma aí, eu não já falei que homem é mais fofoqueiro que mulher? Presta atenção, eu falei que mulher gosta de conversar, é mais detalhista nos assuntos. Homem já é direto, igual nós homens conversamos ali, concluiu ele que saiu de perto para não estender o papo. Na verdade, gente, o Tomzão aqui, ele estava tentando sair da briga, na verdade, ele falou, né? E assim, gente, todo mundo conhece alguém que fala esse tipo de coisa, eu conheço mulheres, inclusive, que falam isso, tá? Claro que não é um comentário adequado, porque qualquer comentário que você generaliza, de alguma forma você está sendo injusto, certo? Aí ela, ele falou no sentido de que mulher fala mais, que mulher fofoca mais. Ah, mulher gosta de conversar, mulher gosta de ficar nessas conversinhas, não foi, aí depois ele tentou dar uma romantizada na hora que a Xerazade se incomodou, né? Ele, não, eu falei que mulher é mais detalhista, não, ele estava querendo falar que a mulher é mais intrigueira, é mais fofoqueira, faz mais inferninho, era isso que ele estava querendo falar. E não é uma regra, necessariamente, de mulher. Tem mulher aqui que não presta, óbvio, nessa temporada nós temos algumas, mas também tem homem que não presta aí demais. Ó, a impressão minha ou a Nádia está bem quieta, disse Fabi Moura. Ah, eu já percebi o comportamento da Nádia, eu já percebi o modus operandi dela desde lá do Paiol, e a galera que assistiu a Fazenda 10 disse que é muito parecido. Ela se isola, ela fica longe, ela é meio debochadinha também, ela tem um jeitinho mesmo, meio que se acha, isso já não conecta muito com algumas pessoas. Aí, para ajudar, ela se isola, ela fica longe das pessoas e tal, para depois falar que, ah, estão me excluindo. Só que não faz um esforço nenhum, não se ajuda em nada para fazer parte de algum grupo, para ter uma conversa saudável com alguém. Ela fica o tempo inteiro na dela, né, e aí depois fica aquilo, né, fica na dela, depois fica naquela, ai meu Deus, eu não tenho nenhum amigo, eu sou perseguido, as pessoas votam em mim, vão votar mesmo, e vão votar mesmo, entendeu? Lembra da Maria, do BBB, do BBB 22, que teve a Casa de Vidro, todo mundo foi lá, todo mundo foi lá conhecer, né, os caras que entraram na Casa de Vidro, foi lá, né, fazer um auê, fazer uma festinha e tudo mais, né, receber as pessoas. Ela foi lá, olhou de longe, voltou a dormir, não foi interagir com eles, não conversou com eles e tal, depois ela chegou na festa, acho que foi com o Eliezer, do BBB 22. Chegou para a festa e falou, eu já estou em desvantagem porque eu sou negra, se eles votarem em mim e tal, não sei o que, eu já estou por baixo porque eu sou negra. Como assim? Se os caras vão lá votar em você, você vai levantar essa bandeira? Você foi a única, a casa cheia de pessoas brancas e negras e coloridas, todo tipo de gente, todos foram lá cumprimentar quem chegou. Aí agora você, aí depois você fala, não, mas é porque eu sou negra, então eu já estou inferior, se eles não gostarem de mim, é porque eu já estou para baixo. É sério que você vai jogar essa? E eu percebo, não nesse nível, tá? Mas a Nádia, ela faz uma coisa meio parecida, ela não colabora, ela não tenta ensinturmar, acho que é até uma estratégia isso. Ela não tenta se misturar com as pessoas, ela realmente se reclui, ela fica para trás, ela não se mistura ali e depois fica naquela de que, ai ó, não gostam de mim. É, mas é claro que não vão gostar de você, é óbvio que não vão gostar de você, você também não faz isso, não se ajuda em nada.